Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa e a aula de hoje é de história para o sétimo ano. Hoje nós vamos ver um pouco sobre os povos pré-colombianos e suas civilizações, os maias, aztecas e incas. Bom, os povos pré-colombianos. Quando os europeus chegaram às Américas, eles encontraram mais de 40 milhões de pessoas no território. Existem diversas teorias de como eles chegaram nas Américas. As duas mais aceitas é, a primeira é que eles caçaram animais e atravessaram até o Alasca, até chegarem à América, por meio da glaciação. E a segunda é que eles atravessaram o Pacífico para chegar até a América. Dentre os povos pré-colombianos que chegaram às Américas, nós temos três civilizações que se destacaram. Os maias, que ocupavam a península de Yucatán, região correspondente hoje ao sul do México, a Guatemala e a Belize. Eles são comparados por alguns historiadores como os gregos do Novo Mundo, por causa de seu nível de desenvolvimento. Depois, emigraram para o território dos Estados Unidos e, por sua popularidade, criaram a cidade de Tenochtitlán. Os povos maias, dentre as três civilizações, foram bastante desenvolvidos. Não somente por conta do desenvolvimento intelectual e estrutural. Eles criaram várias coisas na área da matemática, desenvolveram um alfabeto próprio, assim como eles conseguiram desenvolver o seu calendário de 365 dias, baseado em símbolos. Com relação à sua religião, eles eram povos politeístas, eles adoravam vários deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus da Lua, Deus do Trovão. E eles também eram, das três civilizações, eles foram de maior referência intelectual em suas grandes descobertas, tanto nas suas criações arquitetônicas e as suas grandes engenharias nas pirâmides, que abrigavam os deuses que eles cultuavam. Tivemos também a civilização asteca, considerada como o Império Asteca, que no fim do século XV, controlava uma vasta área com mais de 500 cidades e aproximadamente 15 milhões de habitantes. Os incas, a origem deles é cercada de lendas. A mais conhecida diz que eles chegaram ao Peru no ano de 1200, chefiados por Mandu Capac, o primeiro inca. Seus territórios correspondem ao Peru, Equador, parte da Colômbia, do Chile, da Bolívia e da Argentina. Um pouco parecido com a cultura maia, também de religião politeísta, se destacaram um pouco também na matemática e eles utilizavam também o mesmo alfabeto que a civilização maia utilizava, só que com algumas adaptações. Os povos incas, eles não tinham uma sociedade bastante estabelecida politicamente. Quanto à sua religião, era politeísta, também adorava vários deuses e eles tinham como referência uma deusa, que era a deusa da Terra e que era em formato de uma cobra. Também se destacaram na matemática e na física e em estruturas arquitectônicas também, em grandes pirâmides. Com relação à sua economia, predominava muito a agricultura, que era a maior fonte de renda dos povos incas, assim também como tecidos e a produção também de outras matérias-primas. Essas três civilizações, elas não duraram tanto tempo, não se restabeleceram por tanto tempo, justamente porque eles não tinham uma formação política bem sustentável, não criaram cidades-estados, assim como as civilizações que nós vimos na aula anteriores. Então, elas conseguiram se dissolver com muito mais facilidade e foram dominadas por outros povos, como os povos da América, que se restabeleceram e conseguiram conquistar essas civilizações. Mas elas se destacaram e que isso vem sendo reflexo até hoje em dia pelas descobertas do calendário, do alfabeto, de símbolos da matemática, como por exemplo, eles descobriram números decimais, o zero, que até então ainda não tinha sido descoberto na matemática. Então, eles são responsáveis por grandes avanços na ciência e na matemática. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre essas três civilizações, nós vamos resolver esse exercíciozinho. Primeira questão, por que os maias foram chamados de gregos do novo mundo? Por que eles são conhecidos como os gregos do novo mundo? Por que eles atingiram um alto grau de desenvolvimento? Entre as três civilizações que nós vimos aqui, a civilização maia, ela se desenvolveu muito em todos os âmbitos, tanto na ciência, na matemática, quanto na sua arquitetura. E a partir dela, as outras civilizações conseguiram descobrir, fazer outras descobertas. Segunda questão, quais regiões da América de hoje correspondem ao antigo Império Inca? Quais são as regiões que hoje nós conhecemos que eram pertencentes ao antigo Império Inca? O Peru, o Equador, parte da Colômbia, do Chile, da Bolívia e da Argentina. Lembrando que todos esses países que hoje são o antigo Império Inca, eles possuem bastante traços da cultura dessas civilizações que antes faziam parte daquele que colonizou aquele local. tanto na sua estrutura física, quanto também ainda na sua forma cultural, religiosa, e até mesmo no seu desenvolvimento econômico, que ainda é muito baseado na agricultura. Bom, hoje nós vimos um pouquinho sobre os povos pré-colombianos, suas civilizações que foram os maias, aztecas e incas. Três civilizações baseadas numa religião politeísta, se adoravam vários deuses, sua política era teocêntrica, estava sempre baseada na religião e a sua economia baseada na agricultura. E a civilização azteca e inca foi uma civilização que pegou muito características da civilização maia, principalmente por conta da civilização maia ser uma civilização bastante desenvolvida em relação às outras civilizações, destacando a criação do alfabeto e de alguns números, como os números decimais, que foram bastante importantes para a matemática. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima!